Muito bem, pessoal! Mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Foi divulgado o edital de concurso para a Câmara Municipal de Vereadores de Boa Vista do Buricá. Nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês o edital, com as principais informações que vocês precisam saber para se preparar para este concurso. E também vou apresentar o curso preparatório completo que nós aqui do PGF Concursos preparamos para ajudar vocês a conquistar uma das vagas no concurso do município de Boa Vista do Buricá. Bom, esse edital que eu estou mostrando aqui na tela, vocês encontram no site da Banca Legale Concursos. Essa será a responsável pela organização e aplicação das provas. A Legale Concursos é uma banca que faz muitos concursos aqui no Rio Grande do Sul para prefeituras e câmaras municipais. E nós aqui do PGF Concursos já estamos acostumados a trabalhar na preparação para essa banca. Inclusive, os nossos cursos já possuem muitas provas e questões que a banca aplicou em outros municípios. E na disciplina de legislação, eu elaboro questões simuladas no estilo da banca para ajudar vocês a ter uma boa preparação, bem focada e bem direcionada para este concurso. Bom, qual é a oportunidade oferecida? Este concurso é apenas para um cargo, o cargo de agente legislativo. Para concorrer a este cargo, basta ter o ensino fundamental completo e a idade mínima de 18 anos. O trabalho é de 40 horas semanais e o valor pago pelo desempenho do cargo, o valor do vencimento, é de R$ 3.579,71 por mês. Então, este é o cargo oferecido no concurso da Câmara de Boa Vista do Buricá. Se você te interessa nesse cargo, continua assistindo, porque eu vou apresentar para vocês agora como será a prova do concurso, quais são as disciplinas e conteúdos que vocês precisam estudar. O concurso reserva 5% das vagas para candidatos com deficiência. E aí, claro que essa cota só vai ser cumprida caso tenham mais convocações ao longo da validade. Porque como o concurso tem apenas uma vaga, essa primeira vaga será pela lista geral. Então, quem ficar em primeiro lugar na lista geral vai conquistar essa vaga. Mas, mesmo assim, tem a reserva de vagas para candidatos com deficiência, caso venham a ser convocados mais candidatos. O valor da inscrição que você vai pagar para participar deste concurso é R$ 80. Você vai fazer a inscrição pelo site legaliconcursos.com.br, pelo site também você vai ter todas as instruções para fazer este pagamento. Muito bem, vamos ver como será a prova deste concurso. A gente tem aqui no edital um quadro com as disciplinas cobradas. Quem está acompanhando aí é na página 8 do edital. Vocês podem acessar o edital no site da Legal e Concursos, caso queiram acompanhar também já olhando o edital. E aqui nós temos, pessoal, as disciplinas, quantidade de questões, pontos que vão valer cada questão, o mínimo de acertos e a nota mínima. A prova de vocês terá oito questões de língua portuguesa, quatro questões de matemática, quatro questões de informática, quatro questões de conhecimentos gerais e atualidades, dez questões de legislação e dez questões de conhecimentos específicos. Para não ser reprovado, para não ser eliminado do concurso, você tem que acertar no mínimo uma em cada disciplina e no mínimo cinco das dez de conhecimentos específicos. Além disso, do total de pontos da prova, você tem que acertar pelo menos metade, pelo menos 50 dos 100 pontos. Este é o mínimo para não ser eliminado. Mas, claro, para ficar na primeira colocação, para conquistar essa vaga, você vai precisar fazer bem mais pontos. O ideal é a gente estudar para gabaritar ou quase gabaritar cada disciplina. E é para isso mesmo que nós temos um curso direcionado para este concurso e para a Banca Legale, para ajudar vocês no estudo. Bom, é importante, como estratégia de estudos, que vocês percebam que as questões têm pontuação diferente conforme a disciplina. Tem algumas disciplinas que cada questão vale mais, outras valem menos. A disciplina que tem o maior peso, que as questões têm o maior valor, é a de específicos. Então, essa de específicos é muito importante a gente estudar para gabaritar, para acertar todas essas dez questões. Porque cada questão que você acertar aqui, você vai ganhar 3,90 pontos na prova. Então, do total de 100 pontos da prova, 39 pontos você vai alcançar nessa disciplina se você gabaritar ela. Então, ela tem um peso muito importante. E para te ajudar a estudar essa disciplina, nós temos as videoaulas abrangendo todo esse conteúdo. Inclusive, essas aulas de específicos já estão gravadas e disponíveis para vocês começarem hoje mesmo a estudar pelo nosso site. Então, no teu estudo, você tem que priorizar os conhecimentos específicos. Tem que chegar preparado para gabaritar. Mas não adianta gabaritar os específicos e perder pontos importantes nas outras disciplinas. Então, claro, é importante também estudar as demais. A segunda disciplina que tem o maior peso é a legislação. Porque na legislação, cada questão vale 2,40 pontos e são 10 questões. Então, 24 pontos da prova, quase um quarto da prova está na disciplina de legislação. Então, aqui também, muito importante estudar para ter um bom desempenho. Depois, a gente tem, nos conhecimentos gerais e atualidades, cada questão valendo 2,20. Aqui também um peso importante para esse conteúdo, que eu vou mostrar para vocês no anexo do edital o que tem que estudar nesse conteúdo. Depois, a gente tem a língua portuguesa com um peso importante, porque cada questão vale 1,90 e são 8 questões. Por fim, a gente vai ter a informática, com cada questão valendo 1,70 e a matemática, com cada questão valendo 1,55. Então, essa é a distribuição de pontos da prova por cada disciplina. Mas é muito importante que vocês não deixem nenhuma disciplina de lado. Porque, imagina só, se o candidato estuda, se dedica bastante e gabarita ou quase gabarita todas as disciplinas e erra todas de matemática, por exemplo, ele está eliminado. Então, a matemática, mesmo ela valendo menos pontos, é importante que vocês estudem, porque tem que acertar pelo menos 1 das 4 para não ser eliminado do concurso. E, para ajudar vocês nesse estudo de matemática, nós também temos aqui no curso, além das videoaulas com a professora Maria Alice, resolução de questões da Legale Concursos. A Maria Alice vai mostrar para vocês muitas questões que a Banca Legale aplicou em outros municípios. Então, vocês vão conhecer bem o estilo da banca e vão ter a oportunidade de treinar. Com isso, vocês vão ter todas as condições de ter um bom resultado nessa disciplina. E o mesmo vale para português e informática. Nessas três primeiras disciplinas, a gente tem as aulas teóricas e as questões que a Banca Legale vem aplicando. Bom, vamos seguindo aqui com a análise do edital. A duração da prova é de três horas. Vocês terão três horas para responder todas essas questões aqui, que são 40 questões. São 40 questões que vocês vão ter que responder em três horas. É um tempo razoável, vocês vão perceber. Bom, vamos adiante para conhecer os conteúdos do edital. E a gente vai encontrar isso lá no anexo. O anexo 2 do edital apresenta os programas de prova. Ou seja, o que você tem que estudar em cada conteúdo. Primeiro, para aquelas questões de língua portuguesa, a gente tem um conteúdo que é um conteúdo padrão da Legale. Nos editais, a Legale costuma colocar esse mesmo conteúdo. Vocês vão ter a interpretação de texto. A prova começa com um texto. E sobre esse texto, vocês terão questões ali de interpretação, para ver se vocês entenderam o sentido do texto. Depois, tem questões mais gramaticais, envolvendo substituição de palavras no texto, ortografia, pontuação, concordância, dentre outros assuntos. No nosso curso preparatório, o professor Daniel Marques trabalha todos esses assuntos com vocês. E também apresenta algumas provas que a banca aplicou. Vocês terão, então, no final das aulas, provas para que vocês possam resolver. Vocês poderão resolver as provas e vai ter ali a correção em vídeo, para vocês acompanharem e sanarem eventuais dúvidas que possam ter. O conteúdo de matemática envolve conjuntos numéricos, operações fundamentais, razão e proporção, sistema de medidas, matemática financeira, estatística e sequências numéricas, APA e APG. Nesses conteúdos, vocês terão as aulas com a professora Maria Alice. Ela explica cada um desses assuntos e também mostra questões que a banca legal e vem aplicando em outros concursos. O conteúdo de informática é apenas o uso do Microsoft Word. E o professor Josuel Machado, professor de informática, trabalha com vocês cada um desses assuntos. Ele vai mostrar no curso tudo isso que vocês devem saber operar, tudo que vocês devem saber fazer dentro do Microsoft Word, mostrando também para vocês como que isso tem aparecido em provas da banca. O conteúdo de conhecimentos gerais e atualidades é um conteúdo mais amplo. Ele envolve vários assuntos. Primeiro, ele envolve alguns assuntos sobre o município. Então, você tem que ter conhecimentos gerais sobre o município de Boa Vista do Buricá. Dados históricos, geopolíticos e socioeconômicos. E também outros assuntos mais em geral, sobre meio ambiente, sobre cultura. E também, pessoal, atualidades. Que são uma série de assuntos que a banca coloca aqui que vocês devem saber. Vocês devem ter as principais informações sobre o cenário político brasileiro, problemas de moradia, intolerância e xenofobia, o que significa, eleições presidenciais, fatos sobre desigualdade de gênero, crise econômica, dentre vários outros assuntos. Para ajudar vocês a estudar esse conteúdo, o professor Guilherme Darek, é o professor de atualidades aqui do nosso curso, trabalha com vocês esses assuntos, mostrando o que tem acontecido de importante nessas áreas. E também dando dicas de como que isso pode ser cobrado em prova. Além disso, o Guilherme vai gravar aulas envolvendo os conhecimentos do município. O Guilherme vai gravar aulas trazendo as informações para vocês, aqui as principais informações sobre o município de Boa Vista do Buricá. O conteúdo de legislação são cinco normas que nós temos que estudar. Aqui na legislação, as aulas serão todas comigo. E são três normas do município de Boa Vista do Buricá e duas normas federais. As normas federais, eu já gravei as aulas, já estão disponíveis para vocês. A gente tem que estudar aqui a lei de improbidade administrativa e a Constituição Federal. Atenção, não é toda Constituição, somente esses artigos aqui listados. No nosso curso preparatório, que eu já gravei as aulas da legislação federal, vocês têm a apostila, videoaulas e têm as questões que eu elaborei no final de cada assunto. No final de cada assunto estudado, tem questões para vocês praticarem e depois que vocês resolvem as questões, tem a correção delas em vídeo também, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado. Sobre a legislação municipal, a gente vai ter o mesmo método de estudo. Eu vou preparar apostilas e videoaulas abrangendo essas três normas do município e vocês também terão questões para praticar no estilo da banca no final de cada assunto. São três normas municipais que a gente tem que estudar. A lei orgânica do município, o regimento interno da Câmara, que traz as regras de funcionamento aqui da Câmara Municipal, e o regime jurídico dos servidores, que é o estatuto dos servidores, aquela lei, onde estão os direitos que vocês que vão passar nesse concurso terão como servidores da Câmara Municipal. Além desse conteúdo de legislação, a gente tem o conteúdo de conhecimentos específicos, que é aquele conteúdo que tem a maior pontuação. Esse é o conteúdo que vale mais na nossa prova. E aí nós temos nesse conteúdo específico que estudar a ética no serviço público, o manual de redação oficial da Presidência da República. Sobre direito administrativo, a gente tem vários assuntos, envolvendo a teoria do direito administrativo e também a lei de licitações. Aqui dentro também está a lei de improbidade administrativa, que também estava em legislação, e a lei de acesso à informação, além de outros assuntos teóricos. Aqui, pessoal, esse conteúdo de direito administrativo, as aulas são comigo, eu já gravei todas as aulas, e além de gravar as aulas, eu também separei questões que a Legale vem aplicando em direito administrativo para vocês praticarem. Depois tem o conteúdo de fundamentos da administração. Aqui as aulas são com o professor Sérgio Elizandro, que é o professor de administração aqui do nosso curso, e ele vai explicar para vocês esses principais assuntos de fundamentos da administração e também da administração de materiais, gestão de estoques e tudo mais. Também a gente tem que estudar aqui o arquivamento de documentos, e sobre arquivologia, o professor Wander, que é arquivologista, trabalha esses conteúdos aqui com vocês. E por fim tem a qualidade em atendimento ao público, que é o conteúdo que é trabalhado aqui no curso pelo professor também Sérgio, que é um assunto ligado aqui à administração. Então esses são os conteúdos específicos que vocês precisam estudar para este concurso. O nosso curso preparatório já está disponível no site PGF Concursos, e a maioria dos conteúdos já estão gravados e disponíveis. Os conteúdos que ainda falta gravar, consta ali na descrição do curso, no site, quais serão as datas que nós faremos a gravação, e conforme a gente for gravando as aulas que faltam, a gente vai adicionando para vocês, todas a tempo, claro, de vocês assistirem e estudarem antes da prova. E quando que é a prova, pessoal? O anexo 4, que está aqui na página 23 do edital, apresenta o cronograma do concurso. O edital foi publicado hoje, dia 3 de outubro, e as inscrições vão ser iniciadas no dia 11 de outubro. Então, do dia 11 de outubro até o dia 10 de novembro, você pode se inscrever no concurso lá no site da Banca Legale. Mas, para começar a estudar, você não precisa esperar até o dia 11, porque o nosso curso aqui do site PGF Concursos já está disponível para vocês. Hoje mesmo, você pode adquirir e começar a estudar. E quando que será aplicada a prova desse concurso? No dia 7 de dezembro. Então, a gente tem praticamente dois meses para estudar para essa prova. Fazendo uma boa preparação, sem perder tempo, vocês têm toda a condição de ter uma boa preparação nesse tempo. Para ajudar vocês a não perder tempo, o nosso curso preparatório, além de já estar disponível, ele traz ali muitas questões da banca, os assuntos são trabalhados de uma forma bem direta e objetiva, e bem didática, para que vocês aprendam e consigam resolver as questões. Então, pessoal, essa é a nossa análise aqui deste edital, e eu espero vocês para juntos fazermos uma grande preparação, para assim como muitos alunos aqui do PGF Concursos, para que vocês também conquistem a vaga no concurso agora da Câmara Municipal de Boa Vista do Buricá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.